Música Filha, vem tomar café e arrumar sua cama Ah não mãe, eu não quero acordar Tá muito quentinha a cama, eu vou ficar dormindo Sem enrolação Tá bom mãe, tá bom Ai que chato, eu queria poder ficar dormindo aqui na minha cama Tava tão quentinha Ai eu não gosto de ter que ficar arrumando a cama Acordando cedo Hum, seria tão bom se eu pudesse morar sozinha Imagina, eu poder acordar a hora que eu quiser Eu poder comer o que eu quiser E ainda não vou precisar fazer nada que eu não quiser Eu posso pular na cama Eu posso usar a maquiagem da mamãe Ai seria tão bom Mas pena que eu moro com a minha mãe Hum, mas seria tão legal Hum, vamos ver o que tem de café hoje É torta Eu amo torta Torta é muito bom Ai que torta boa Hum, eu acho que eu vou escovar meus dentes E tomar banho E depois eu vou ter que Eu vou ter que me arrumar pra ir pra escola Ah não, não tem escola hoje Deixa eu escovar meus dentes aqui Escovar direitinho Pra ficar bem limpinho E agora eu vou tomar o meu banho Ponto, tomei meu banho Tô limpinha Hum, o que que eu... Eu acho que eu... Eu acho que eu não vou na aula hoje Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dormir Acho que a mamãe já saiu E ela nem vai ver Que eu tô dormindo Acho que ela nem vai ver Que eu não fui pra escola É, eu vou dormir Ai, caminha Me aguarde Meu Deus Eu acho que eu dormi demais Ahn... Já tá de noite Meu Deus Minha mãe vai me matar Como é que ela ainda não veio aqui me acordar? Se já tá de noite Hum, deixa eu ver Acho que ela deve tá lá embaixo Ela deve... É, ela deve tá fazendo comida lá embaixo Deixa eu ver Mãe, mãe Mãe? Ela não tá na cozinha Deixa eu ver se ela tá no quarto dela Ahn... Mãe? Cadê minha mãe? Cadê ela? Será que ela tá na sala? Deixa eu ver Mãe, cadê você? Eu não tô achando minha mãe Ah, ela deve tá no banho Ela deve tá no banho Mãe? Ai, minha mãe não tá aqui também E agora? Ah, ela deve tá na garagem Ela deve tá na garagem Mãe, você tá aqui, né? Mãe? A minha mãe não tá na garagem também Mas o carro dela tá aqui Mãe, cadê você? Pera, o que que tá acontecendo? Eu não tô achando minha mãe Ela não tá aqui em casa E o carro dela tá aqui Será que o meu pedido se tornou realidade? Será que eu tô morando sozinha? Eu tô morando sozinha Agora eu vou poder fazer o que eu quiser Mas será que minha mãe vai voltar? Provavelmente Ai, meu Deus Eu acho que agora eu vou poder Eu vou poder fazer o que eu quiser E pra começar Eu quero fazer uma coisa que eu sempre quis fazer Ah, eu não posso fazer porque eu sou criança Tá, minha mãe já tá fazendo falta Então, um sorvete Ai, eu tenho um sorvete Nossa, minha mãe só avisa eu tomando sorvete Essas horas da noite Ela ia me matar Mas como agora eu moro sozinha Eu posso fazer o que eu quiser Eu vou jogar videogame Uhul, uhul Ai, eu também quero Eu quero ficar madrugando Jogando Roblox Eu quero jogar Roblox Aqui Ih, que legal Eu vou matar Eu vou matar o Kairi Cadê? Ai, isso é muito ruim de Mirla Ai, eu não tô Ai, eu não tô conseguindo jogar Peraí Tem uma pessoa ali Tem um menino Ah, que medo Tá, mas a casa é minha Eu não vou deixar ele entrar agora Ah, eu vou comer essa pizza Já ri A casa é minha Eu posso fazer o que eu quiser Hum, eu tive uma ideia melhor ainda Eu vou Eu vou pular na piscina Eu vou pular na piscina de noite ainda Nossa, eu nem acredito que eu vou poder entrar na piscina de noite Uhul, uhul, uhul Uhul Deixa eu dar um pulo aqui Um, dois, três e Uhul Hum, nadando, 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 nadando Ai, socorro Eu não consigo sair da piscina Ufa, consegui Ai, que bom Tá sendo muito legal Ter a casa só pra mim Sem ter ninguém pra mandar em mim Ah, eu vou poder Eu vou ficar aqui na baladinha a noite inteira E eu acho que eu vou pegar um lanche Eu vou pegar Um, um leite Um leite Ah, eu posso tomar leite Olha o que eu quiser Eu posso vir na festinha Eu posso fazer o que eu quiser A casa é minha Ah, eu já sei Eu vou, eu vou pular Na cama da mamãe que eu sempre quis Yeah Pula, pula, pula Pula, 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 pula Pula, pula Ah, tá cheio de roupa suja aqui Mas tá cheio de sujeira aqui Hum, o que será que tá acontecendo? Ah, não sei Eu acho que eu vou, eu vou, eu vou jogar Não, eu vou assistir TV É, é isso que eu vou fazer Ah, eu vou poder ficar assistindo TV aqui Deixa eu ligar Eu quero ver o programa do Unicórnio Programa do Unicórnio Aê, programa do Unicórnio Eu acho que eu tô há muito tempo assistindo o programa do Unicórnio Eu acho que eu vou Eu acho que eu vou pra minha cama dormir também Já tá super tarde Hoje já é onze e meia da noite Eu ainda não dormi Peraí, o que que é isso? Eu tô cheio de sujeira pela casa Como é que, mas Por que que não tá tudo limpo? Por que que tá cheio de sujeira? Ai, agora que eu fui me lembrar Eu tô morando sozinha E agora eu não A minha mãe não tá aqui pra limpar a casa E agora eu vou ter que limpar a casa? Eu vou ter que limpar as roupas? Ah, não Eu vou ter que limpar a casa porque Agora eu moro sozinha Não, não Ah, meu Deus Quando é que isso aqui vai passar? Eu não quero mais morar sozinha Porque tem que ficar limpando a casa inteira Vai ser muito difícil Ai, que tá cheio de sujeira Ai, eu tenho que pegar aquelas roupas do meu quarto Pra lavar também Porque senão eu não vou ter roupa pra usar amanhã Ah, meu Deus Eu vou ter que botar pra lavar Ai, será que eu vou conseguir lavar? Não sei Mas cadê minha mãe? Ela tá fazendo falta agora Ah, meu Deus Será que essa roupa vai demorar pra lavar? Agora a gente tem que colocar na máquina Eu me lembro que a mamãe falou alguma coisa do tipo É, agora a roupa vai girar Ai, a roupa tá cheia e tá verde De tão suja Hum, meu Deus do céu Será que eu vou ter que limpar a casa todo dia? Agora que eu moro sozinha? Ai, agora eu tenho que passar a roupa Passa, passa, passa Ai, tem muita roupa pra eu passar Isso vai demorar muito E já é meia noite e cinquenta É quase uma da madrugada E eu ainda tô aqui passando roupa Bom, agora é só eu guardar as roupas Acho que é só eu guardar as roupas E pronto Ai, agora eu vou poder dormir na minha cama Em paz e sussurrada Ah, mas amanhã Amanhã eu vou ter que limpar e cuidar da casa E eu depois eu vou ter que começar a trabalhar Pra pagar as contas Meu Deus, meu Deus É melhor dormir rápido Ai, ai, já é de manhã Finalmente Ai, que sono que eu tive hoje Eu dormi muito Filha, vem tomar café Mãe? Você tá aqui? Ah, pera Tudo aquilo foi um sonho, então? Então eu não morei sozinha? Ainda bem Pera aí Mãe, já vou Só vou arrumar minha cama Nossa Ainda bem que tudo foi um sonho Meu Deus Eu não Imagina se eu tivesse que acordar E arrumar a casa Eu prefiro brincar por enquanto Quando eu crescer Eu vou ter um emprego E vou poder morar sozinha Mas por enquanto Eu tenho que brincar Ajudar nas tarefas de casa Ai, meu Deus Eu não quero mais morar sozinha, não Nossa Ainda bem que foi tudo um sonho Ai, ai Agora eu vou comer Mais uma torta Hum Ai, como é bom Saber que Tudo aquilo foi um sonho Ainda bem Mais uma torta